Cozinhando com Lapada Lapada e Viana Gás. Olá, meu nome é Luana, essa é a minha sogra, o nome dela é Nessy. Nós vamos fazer um vatapá aqui pra vocês, tá? Vai ser bem... é bem passo a passo não, porque eu não sei seguir passo a passo, vai ser mais natura. Vou mostrar os ingredientes pra vocês. Nós vamos usar o pão, tem o azeite de dendê, leite de caixinha, o leite de coco, pimentinha, cebola. Sardinha, eu prefiro essa aqui, ó, de molho, porque é melhor. E um cheirinho verde, que a gente vai tirar da horta daqui um pouquinho. Nós vamos pôr o pão de molho um pouquinho pra ele ficar melhor, pra quando a gente mexer no fogo não ficar... os pedaços, né, pra ele dissolver. Dá bom que nada. Pronto, o pão já tá todo picado, a gente vai pôr o leite, pra amolecer ele. Já foi uma... Põe outra caixinha. Enquanto ele amolece aqui, a gente vai cortar uma verdura. A cebola e a pimentinha já estão picadinha, a gente tá colocando o dendê, tá? Pra dar uma refogada na verdura, pra poder pôr o pão já amolecido. E aí, o sal, o sal mesmo é aquilo, o sal mesmo. Olha, um tapinho. Já tá ficando bem fritinho. Quase bom já pra gente pôr o pão. Aí coloca um pouquinho de sal na verdura, tá? Pra não ficar insolto. Sal a gosto. Quem gosta mais salgadinho, mais insolto. Depois prova o pão. Olha, tá bem douradinho já. Tá na hora de pôr o pão. Opa! Ixi, tá melossudo. Mostra do jeito que tá aí. O pão, ó. Tá bem molinho. Quem preferir, se quiser, lavar bem as mãos e amassar o pão, bem amassadinho, é bom. Que aí tira todos os bolãozinhos do pão, né? Tira todos os bolão. O que é isso? Vamos arrumar um leitinho porque está engrossando Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo a passo